O Brasil voltou. Esse é o Brasil que voltou do Lula. Sérgio Cabral livre, leve e solto, depois de ele ter confessado roubar 300 milhões de reais. Mas Sérgio Moro preso por uma piadinha de festa junina. É isso mesmo. No Brasil de 2023, é absurdo. Uma brincadeira em uma festa junina pode dar prisão. Mas desviar milhões? Aí não. É isso mesmo. Hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação à prisão de Sérgio Moro por conta de uma brincadeira em uma festa junina aqui no Paraná. Nesse vídeo, agora, eu vou te explicar os erros dessa denúncia, dessa acusação e por que é absurda. Qual foi o fato? No dia 14 do 4, há três dias, viralizou um vídeo em que Sérgio Moro, numa brincadeira de prisão de festa junina, em tom jucoso, rindo, afirma que o valor que ele estava pagando para libertar o preço da festa junina era para comprar um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. Gente, nisso não tem nenhum crime. Qualquer aluno de segundo ano de direito sabe que as decisões reiteradas nos tribunais existe uma ampla jurisprudência que diz que não tem crime contra a honra quando se trata de uma brincadeira. Não tem dolo. Ou seja, grosso modo, não tem uma intenção de cometer o crime. Quando o aluno de segundo ano também estuda direito, ele sabe que o crime de calúnia exige ainda uma imputação de um fato certo e determinado. Por exemplo, Gilmar Mendes vendeu um habeas corpus no caso X. E isso está longe de existir nesse caso. Qualquer aluno de segundo ano de direito sabe ainda que uma denúncia precisa indicar, ainda de forma alargada, geral, o período em que o crime aconteceu. Sem isso, não tem como definir, por exemplo, se está o não prescrito o crime. Denúncia sem data ou sem período como essa que foi oferecida é inepta, é nula. Além disso, ainda que o fato fosse crime e que a denúncia não fosse inepta, o foro é absolutamente incompetente. Desde 2018, o Supremo Tribunal Federal só pode processar e julgar crimes e parlamentares que foram praticados durante o exercício do mandato e relacionados à sua função. Como esse fato aconteceu há mais de um ano e não se relaciona em nada com o mandato, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal. Além disso, houve uma completa falta de apuração. Embora não seja imprescindível você ouvir o acusado antes de oferecer uma acusação, se tivesse sido ouvido, seria esclarecida a data e o contexto da brincadeira e testemunhas teriam comprovado isso. Contudo, essa denúncia teve uma eficiência tremenda de três dias, sem depoimentos. Eu queria uma Procuradoria-Geral da República rápida assim na Lava Jato. Além disso, esse caso revela uma tremenda incoerência da PGR. Um dois pesos, treze medidas. Gilmar Mendes caluniou e injuriou os procuradores da Lava Jato várias vezes. O PGR também vai denunciar em três dias. Ele chamou de Esquadrão da Morte os procuradores, de organização criminosa, de cretinos, de gangsters, de espúrios, crápulas e apontou corrupção. Tudo isso aconteceu agora para ferrar Moro depois que Lula deu o seu sinal dizendo que o seu propósito era ferrar o Sérgio Moro. Vacari, que foi condenado a 15 anos de prisão na Lava Jato, disse há três dias que o Moro vai ser preso. O motivo eu não sei, disse ele, mas ele vai ser preso. E aquele juiz aqui de Curitiba, Lula 22, resgatou o caso fraudulento do Taka Duran Jutko Lewandowski. Enquanto isso, a Gleide Hoffman ri da decisão de hoje no Twitter. É revoltante. O sistema verbaliza que se vingará em seguida. É oferecida a denúncia, sem um fundamento técnico, completamente absurda, por um procurador-geral da República que, segundo a imprensa, quer ser reconduzido por Lula à sua função de procurador-geral. O sistema quer vingança e vai usar de todos os meios para realizá-la. E cuidado aí, pessoal, as festas juninas estão chegando e você pode ser o próximo preso. Não de mentirinha.